A Feira Rural e Artesanal de Arceburgo está de volta, com atrações como barracas de especiarias artesanal, alimentação típica da cidade, um chopp gelado, além de parques de diversões para crianças e outros. E um show especial. Essa semana foi a vez da banda Calhambéx. Com muita diversão e entretenimento, a Feira Livre está localizada na Praça Doutor Herculano de Paula Borges, no centro da cidade mineira. Traga sua família para prestigiar. Na próxima semana, será a vez de Matheus Jorente se apresentar.